Música Essa semana passou aqui no Globo Esporte uma matéria sobre a taça das favelas O Alan, goleiro de Santa Marta, tomou um frango E só porque ele é padeiro, os companheiros não perdoaram Doce, 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 a vida é um doce pão de mel A vida é um doce, né? E a vida na favela... Chico, sai, 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 deixa essa comida Todo respeito, tipo torcedor, foi criado em condomínio Nunca soltou uma pipa, nunca jogou uma bolinha de gude Nunca subiu no pé de jaca Assistir jogo pela TV é mole, ela fica em casa relaxada Mas pode ser pro Dona Marta, tem que sair de casa Tem que sair bem arrumadinho pras mulheres É, o pessoal tem que cortar o cabelo na máquina zero, igual o Escobar Para de puxar o saco do cara, o Escobar tá de férias Quem tá no programa agora é Cris Dias Cris Dias é um doce Doce, 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 Cris Dias é um doce pão de mel Que coisa mais linda, nossa musa Que veio do céu